Nós não precisa, nós que protege a terra, a floresta, nós não desmata muito, o homem branco mata a floresta, mata peixe, mata tudo, nós não, nós vivemos assim, feliz. É do jeito que, eu sei que nós somos muito fortes, né, nossa comunidade, mas do jeito que eu estou vendo, daqui a uns 20 anos, se nós não tivermos cuidado, pode ficar fraco, porque o homem branco vai chegando perto, vai chegando perto e não fica bom, aí vai perdendo, vai perdendo. Muitos vão estudar fora, às vezes não voltam para a aldeia, fica na cidade, aí vai esquecendo da sua cultura. Isso não é bom, acho que tem que estudar fora e ir para a aldeia, para ajudar, mesmo trabalhando fora, mas sempre volto, fortalecer mais. E é muito triste porque você vê, já foi em muitas comunidades aí, Pernambuco que não fala mais, não canta mais no dialeto, perdeu a identidade. E quando o índio perde sua identidade, a identidade é o dialeto, o seu ritual. O Brasil já foi muito bom, antes, nos anos 60, muito bom, mais de 30 anos para cá foi mudando muito, só pensa dinheiro, só pensa ouro, só pensa, esqueceu de nós, mudou o estatuto, polícia já pode entrar dentro da aldeia, bater, prender, isso não é bom. Quer dizer, tira nossos direitos de dentro da comunidade, tira nosso respeito. O governo fez isso, liberou. Antigamente, quem resolvi era para já ir cacique. Prenda ele lá, fica aí três, uma semana. Agora não, a polícia vai lá. Não é bom. A única coisa que eu peço para o mundo, que nós índios ainda tenham um dia feliz, que eu alcance ainda um dia feliz para meu povo, para o mundo todo. Que nós sejam felizes, que nós índios ainda sejam mais respeitados. Que possam viver feliz dentro de sua comunidade. Que antes nós éramos felizes, nós não precisávamos de nada. Nós tínhamos tudo. Nós não fomos até o homem branco, o homem branco que veio até nós. Então, é isso que eu peço, que ainda nós tenhamos um dia feliz. É isso que eu peço, que ainda não fomos até nós. É isso que eu peço, que ainda não fomos até nós.